Artipel, duas mega lojas, rua Assis 674 e rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. Olha só gente, a Receita Federal aqui de Postos de Caldas e a Polícia Militar de Minas Gerais, aliás, as polícias militares, porque teve ação conjunta inclusive com o Estado de Minas Gerais e também o Estado de São Paulo, essa manhã, essa semana, eles deflagraram uma operação Águia de Aço, a operação Águia de Aço aqui no Plantão 47, no Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Essas regiões aqui do nosso Estado fazem divisa com o Estado de São Paulo, o objetivo da operação é combater ilícitos diversos, trânsito de veículo em situação irregular, mercadorias piratas, e aí a gente coloca tudo, drogas, são diversos tipos de crimes. A operação conta também com apoio aéreo, é gente, teve apoio aéreo também, o Pegasus foi pra cima nessa operação também. A Operação Águia de Aço recebeu esse nome em referência ao helicóptero utilizado pelas instituições. Além do helicóptero, participam da operação 50 servidores da Receita Federal e das polícias militares de Minas e São Paulo. Teve também, acho que nós exibimos aí já os cães farejadores também, tá todo mundo indo pra cima. Eu já tava até conversando com o pessoal, eles estavam comentando sobre essa operação, de extrema importância, de extrema importância para os estados de Minas Gerais e também pro Estado de São Paulo.